A época das festas começou e uma das tradições é a perda dos documentos. Olha, nós temos aqui à disposição dos clientes 545 documentos, né? E que com a proximidade das festas, né? A quantidade aumenta. É preciso ficar atento, pois existe um prazo estipulado pelos Correios para a recuperação desses documentos. Os documentos ficam aqui disponíveis durante o prazo de 60 dias. Após esse prazo, eles são devolvidos aos órgãos emissores. Para recuperar os documentos perdidos, é preciso pagar uma taxa e levar um boletim de ocorrência, provando assim a veracidade do dono. O cliente que perde seu documento, ele tem dois caminhos. Primeiro, ele pode acessar o site dos Correios, verificar se o documento está, ele informe qual unidade está, ou pode vir diretamente à nossa agência aqui dos Correios. No caso, ele perdeu todos os documentos, ele tem que trazer um boletim de ocorrência, né? Ou um documento de identificação. E paga uma taxa de 5,70.